Quero mostrar para vocês um petisco cheio de sabor e bem cremoso que é muito comum nos bares de tapas lá na Espanha É o croquete de cogumelo e presunto cru Já imaginaram essa combinação? Então imagine que vocês estão diante do Mediterrâneo e bora para a cozinha! Para este preparo vamos precisar de cogumelo Esse aqui é cogumelo Paris fresco Presunto cru, caldo de frango, leite, manteiga, cebola, sal e pimenta do reino farinha de trigo, ovo e panco para empanar A cebola vou querer ela em pasta Então já piquei em pedaços e vou usar meu mini processador para isso Se precisar, coloque um pouquinho de água Os cogumelos já estão limpos, como eu já ensinei por aqui Hoje eu não eliminei os cabinhos Como eu vou processar, eu quero ele em pedacinhos pequenos e vai cozinhar bastante tempo também Posso usar os cabinhos, vamos aproveitar Vou colocar também no processador e bater até ficar moído E é assim que eu quero os cogumelos, bem picadinhos Assim como o cogumelo, o presunto também quero bem picadinho Para isso também vou usar o processador Já tirei aqueles pedaços mais gordurosos, que não moem muito bem E vou bater só até ficar moído O presunto também bem picadinho, assim como o cogumelo Está ficando meio cálice de preparo, hein Nando? Cogumelos e presunto cru, não dá para substituir? Os cogumelos eu acho que não Porque eles que vão dar a textura característica do croquete Mas no lugar do presunto cru, dá para colocar uma calabresa assada em fatias finas e repicadas, bem crocantes Acho que vai ficar muito bom Já transferi a cebola em pasta para a panela Já coloquei a manteiga, já está começando a aquecer para refogar Para isso, a gente já sabe, uma pitada de sal A cebola já está ficando transparente Já mudou o cheiro, já mudou a aparência Vou entrar com os cogumelos E vou temperar com sal e pimenta do reino E refogar por alguns minutos O cogumelo já murchou também Vou entrar com a farinha E agora eu tenho que misturar sem parar Até ela absorver essa gordura E refogar um pouco também Refoguei a farinha por alguns minutos Uns bons 4 ou 5 minutos Ela tem que cozinhar aqui Tirei do fogo, vejam que eu estou na bancada E vou entrar com os líquidos Por isso que eu tirei do fogo, para não empelotar Coloquei o leite Vou misturar até dissolver Dissolveu, ele já vai espessando um pouquinho Vou entrar com o caldo de frango E também misturar até dissolver Agora eu vou voltar para o fogo E deixar cozinhar, até ficar cremoso A massa do croquete já está no ponto Que ela deve ficar bem cremosa Já está soltando do fundo da panela Já está pronta Já vou desligar Já desliguei Vou entrar com o presunto É uma boa hora para ajustar sal e pimenta do reino E eu vou transferir a massa do croquete Para essa assadeira Escolhi uma assadeira maior E ela está levemente untada Assim eu consigo espalhar a massa E ela vai esfriar mais rápido Vou colocar um filme de PVC E levar na geladeira por uma hora Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no nosso canal Curta Conte para os seus amigos Participe das nossas redes sociais E não deixe de clicar no sininho Para receber nossas atualizações Para modelar os croquetes Claro, mão lavada Higienizada E eu vou molhar as mãos Assim ele não gruda Vou colocar o equivalente a uma colher na mão Vai depender também do tamanho que você gosta E vou enrolar No formato de croquete Para empanar Eu gosto sempre de diluir um pouquinho o ovo com água Então vou colocar duas colheres de água Aqui no ovo Vou aproveitar e temperar também Com sal e pimenta do reino E vou bater bem para misturar tudo Croquete modelado O ideal é já passar ele na farinha Farinha de trigo Tira o excesso Vem para o ovo Passou no ovo Deixa escorrer um pouquinho E passa no panco Deixando cobrir bem de panco Agora é só repetir o processo com todos os croquetes E levar para fritar Para fritar os croquetes Já coloquei óleo suficiente na panelinha Já está na temperatura de fritura Para ver Só colocar um pouquinho de panco Ele desce e sobe já fritando A gente já pode colocar os croquetes E vou colocando um de cada vez Croquetes já estão bem dourados Crocantes Vou deixar esfriar um pouquinho Colocar no papel absorvente Para mostrar para vocês Como ele fica por dentro Abriu aqui Só para vocês verem Como fica cremoso por dentro Olha que delícia Viram que interessante esse preparo? E deu para sentir aí A brisa do Mediterrâneo? Então prepare o seu E me mande uma foto Até a próxima